Olá pessoal, eu sou o Taka do canal Takasumerag, que é o seu canal de mangás, artbooks, databooks e figures importados do Japão. Também tenho algumas entrevistas aqui. O meu Instagram é o todo dia eu posto uma capa de mangá diferente para vocês e tem outras coisas também exclusivas lá como o unboxing que eu fiz do mangá que você só vai ver lá no Instagram. E hoje eu escolhi para vocês um artbook muito bonito do Clamp, que é o Kobato, Kobato Illustration e Memories. É um pouquinho recente. Esse artbook, ele foi publicado pela Kadokawa Showtime e após a vinheta eu vou mostrar aqui para vocês esse artbook simples e ao mesmo tempo muito bonito. Então eu vou começar aqui, esse artbook aqui é fininho, ele tem uma capa fosca, aqui na ilustração podem ver que tem muitas flores, o que mais vai ter nas ilustrações são flores. Aqui o Yori Yogi, que é o cachorro malvado que tem aqui nesse mangá, aqui atrás o preço, né? 1200 Yen, vou deixar aqui embaixo quanto tá valendo agora, 1200 Yen, deve ser uma fortuna porque o dólar tá caro pra caramba. E tem uma troca legal de cores aqui, né? Entre o rosa e o azul bem clarinho. Tem um passarinho que é o símbolo da Kobato. E pra quem não sabe, o nome da personagem principal é Hanato Kobato. Aqui tá a lombada pra vocês. E Hanato Kobato significa pequeno pombo da porta de flores. japoneses, japoneses, japoneses já gostam, né? De fazer isso, essa coisa bem poética, né? Com os nomes dos personagens. Aqui tá a parte de trás. Aqui, como eu falei, mais flores aqui. Ah, e tem uma errata aqui. Aconteceu que o número das páginas aqui onde tá acontecendo cada conteúdo, né? Tá errado aqui. A entrevista com o Clamp tá aqui marcado que é a página 84, que realmente é a página 84, mas só que saiu errado no índice, né? Do artbook. Aí eles pegaram e imprimiram essa folha pra você colocar aqui pra ver qual as páginas estão corretas. Acontece. Acontece, né? Erros acontecem. Essa parte aqui vai ser só de flores. Deixa eu mostrar aqui de novo. Um de blum. Vai ser só ilustrações com flores desabrochando, alguma coisa assim. Acho que deve ser um capítulo, né? Essa ilustração aqui é uma página que abre o capítulo. Aqui tem mais flores ainda. Engraçado é que o Clamp deve estudar todos os tipos de flores pra poder desenhar cada tipo. Mais ilustrações dos mangás, né? Porque nas edições japonesas e americanas, assim que você abre o mangá e tem uma página colorida, né? É o que não acontece na versão brasileira. Eu ainda não mostrei o mangá de cobator japonês que eu tenho na coleção, mas num vídeo no futuro, no futuro próximo, eu vou mostrar pra vocês e até pra vocês terem a noção de como a edição brasileira ficou tão... fraca, né? É uma edição fraca, né? Comparada com a edição japonesa-americana. Papel. Eu me lembro que até saiu um vídeo de um rapaz chutando o mangá de cobator quando ele saiu por causa dos problemas que tinha no mangá. Eu lembro que eu troquei o meu mangá de cobator na JBC, a capa veio com o desenho tremido. Eu mandei pra eles porque também achei que o papel tava muito fino e tava como se fosse transparente, né? Mandei pra JBC e eles mandaram o mangá do mesmo jeito, não teve diferença nenhuma, porque a edição tava ruim mesmo, a edição brasileira. Cada ilustração linda. É engraçado que é simples, mas a pintura que... a técnica de pintura que elas usam, né? É impressionante. Muito detalhada a pintura. Apesar de os traços não serem tão detalhados, mas a pintura dá aquele... Essa aqui é a capa do volume 1. Ela também é a capa do volume do... Daquele artbook, né? Gigante do Clump, que é o All About Clump. Também vou mostrar aqui pra vocês futuramente. Aqui tá a última ilustração com as flores. E já passo para... Em white, acho que deve ser com neve, né? Vamos correndo esse tipo. Top, velho, top. Só o Clump mesmo consegue fazer essas ilustrações tão lindas assim, hein? Apesar que tem outros desenhos também bons, mas... Essa pintura do Clump é sensacional. Aqui tem uma página dupla, que também tem no... Colorida no mangá. Acredito que seja o primeiro volume que tem essa cena. Tá acabando aqui a parte que tem neve, né? Aqui é events. Ok, evento. Acho que é porque não tem um tema específico. Olha, essa ilustração muito, muito linda. Tem um Yori aqui comendo um... Takoyaki, né? Quem não conhece takoyaki, acho que é aqueles... Bolinho de polvo. Muito lindo também. Acho que é a capa do volume 4 de Cobatô, essa ilustração. E o engraçado é que eu acho que Cobatô é uma mistura de Sakura com Chobits. Essa ilustração aqui foi do livro que a Mokona lançou sobre Kimono, que é o... Kimono ou Kimono. Acho que é uma coisa bem parecida com isso. Não tenho na coleção, mas ainda quero ter aqui a Twins. Que é a Cobatô. Tem a... Outra Cobatô, né? Não vou dar spoiler aqui do mangá, porque também eu não leio o mangá todo ainda. Acho que eu li só até o volume 3. Mas aqui você dá uma olhadinha no... Aqui tem um flor também. Poderia estar em flores, né? Mas, beleza. Tem aqui... Parece personagem de... Desbaça Reservo A, né? Aquele Fai. Parece com a roupa que o Fai usa. Linda essa ilustração aqui, que é lá. Com Yori Og. Tá ela com o clone dela. Eu acho que até o Cobatô foi desenhado pelo Clamp, enquanto ela estava desenhando ainda o Holic. Rei. E o... Não, acho que foi o Holic mesmo. Holic e o Tsubasa. Elas já tiveram tempo de fazer Cobatô. Aqui tem a parte de trás dos cachorros que fica na parte de trás do mangá. Aqui tem as ilustrações preta e branca. Aqui está o... O nome que eu falei a vocês. Que é o Hanatô... Cobatô. Que é a... Pequena pomba da... Porta de Flores. A tradução que eu fiz foi essa. Tem as ilustrações aqui muito lindas. Tem aqui o Fujimoto. Aqui tem um mangazinho, né? Aqui está a Corrako. Shuishiro, que é do Manga Uishi. E aqui agora vai começar o mangazinho, que é exclusivo para quem comprou esse artbook. É uma história extra. O Clamp gosta de fazer isso, né? Em Sakura também tem isso. Vou até mostrar para vocês depois o artbook de Sakura 2, que eu só mostrei o 1. Tem o 2 e o 3. E é sensacional aqui, né? A história, apesar de que... Aqui está a... O Raco, né? O anjo de Uish. Apesar que no começo, logo no primeiro volume de Cobatô, eu não gostei. Então eu pensei até em... Caraca, vai ser um... Novo Angelique Leia para mim, que eu não gostei muito de Angelique Leia. Mas a partir do volume 2 me surpreendeu muito. O 3 também, de Cobatô. E o engraçado é que é um Seinem, né? Para quem não sabe, Cobatô é um Seinem. Eu achei um Shoujo, mas eu vi que tem umas coisinhas meio pesadinhas ali. Aqui começa uma galeria de ilustrações preta e branca. Não importa se é preta e branca, se é colorido por Clamp Detona nas ilustrações. Aí voltando aqui, eu vi que tem umas coisinhas pesadinhas. Tem um... Acho que no primeiro volume tem... Um velho tarado falando de... Aí tem umas coisinhas falando de pornografia, de... De prostituição. Aí eu disse, caraca, é meio pesadinho isso aí para uma criança. Aí depois eu fiquei sabendo que saiu... Primeiro numa revista Seinem. Aqui tem uma entrevista com o Clamp. Aqui já começa a entrevista com o Clamp. Está tudo em japonês, sem furigana. Eu quando for ler isso, eu vou me ferrar. Aí voltando aqui, foi publicado na revista Seinem pela Shogaku Khan. Depois ela foi transferida para outra editora, que foi a Kodokawa. Não entendi qual foi o que aconteceu e qual foi o problema. Mas... Cobatô é um Seinem, para quem não sabe. Aqui tem alguns comentários de como foi feita as ilustrações. Um comentário do próprio Clamp. Muito bom também. Agora o rim também aqui não tem furigana. Alguns não tem furigana. Tem que ser o craque no Kandi para poder ler. Mas é muito top. Esse artbook... Saiu em... 2011. Pela Kodokawa só tem. E se você gostou do vídeo, por favor curta. Se inscreva no canal. Compartilha com os amigos que gostam do Clamp e Cobatô. E aproveita e me segue no Instagram, que é o arroba Takasumerag. E segue também aqui os novos parceiros do canal, que é o arroba supercampeões.br Arroba mademangá Arroba reino do mangá E arroba indis.dubladores Esses são os perfis que eu recomendo no Instagram. Até o próximo vídeo. Já, né? Até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho